Chegou a hora da Central do Tempo e da gente falar do frio. Nós estamos em uma onda de frio que são esses dias seguidos com temperatura abaixo do esperado, em próximas do zero grau em Santa Catarina. O tempo instável e chuvoso combinado a presença de uma massa de ar frio de origem polar mantém as temperaturas baixas em todas as regiões, olha só, tem até aviso para o frio, essa condição se mantém nos próximos dias e a atenção maior é para essa região em laranja, ou seja, a Serra Catarinense parte da Grande Florianópolis Serrana, também parte do Vale do Itajaí, assim como o Meio Oeste do Estado. Nessas regiões a temperatura deve ficar lá embaixo, tem até mesmo uma pequena chance da primeira neve do ano ser registrada em Santa Catarina já entre a noite dessa terça-feira e madrugada de quarta, segundo a EPAGRE. A gente vai ficar de olho e vai atualizando você porque essa chance a gente sabe que se mantém pelo menos até sexta-feira. Para essa noite tem aviso para chuva, tanto na noite dessa terça quanto no decorrer de toda a quarta-feira a gente tem aviso para chuva persistente, principalmente do centro ao leste do estado. Você vê essa faixa demarcada aqui em amarelo, é a região que mais tem chance de chuva volumosa. Os pontuais podem ficar entre 50 e 80 milímetros nessas áreas, pegando boa parte ali das regiões próximas do litoral, portanto atenção para essa noite e também para amanhã. Nas áreas em verde também os volumes são consideráveis, mas não devem passar dos 50 milímetros, o que já é bastante. Vamos às temperaturas? Olha só as mínimas. Falando nisso, a máxima hoje no estado não passou dos 15 graus, foi registrada em Itajaí. Imaginem, todo o estado a máxima 15 graus, então vamos começar por lá. Amanhã a máxima não passa dos 17 na cidade de Itajaí. Na capital, mínima de 10, máxima de 15. Criciúma no sul, máxima de 12 graus. Lages na Serra, sempre mais frio, mínima de 6, máxima de 9. No oeste também amanhece gelado, à tarde também, não deve mudar muito a condição. Olha só, em Chapecó a temperatura fica entre 5 e 9 graus. Caçador no meio-oeste entre 7 e 13, condição bem parecida em Joaçaba, mínima de 6, máxima que não passa dos 11 graus. Então reforça o casaco para amanhã e também para os próximos dias. Tem destaque para São José, olha só, bem próximo, né? Coladinho na capital, temperatura serrana, mínima de 8 graus. Máxima que não passa dos 15, palhoça amanhece com mínima de 7, máxima de 14 e rancho queimado. Mínima de 5, máxima de 11 graus, que fica na Grande Florianópolis, na parte mais serrana. E aí também a condição acaba sendo mais fria. Tem também aviso que se mantém para os ventos fortes e para o mar agitado. rajadas entre 50 e 70 quilômetros por hora, isso vale para toda a costa e também vale o alerta para a atividade marítima. Ondas entre 2 e 2,5 metros de altura, com picos de até 3 metros em alto mar. Então atenção também para a região costeira. Alertas hoje tanto para o mar quanto para o frio intenso que se mantém nesses próximos dias. É claro que a gente vai continuar atualizando aqui para você no ND Notícias.